Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pelo sinal digital da TVE, emissora pública de televisão da Fundação Piratini, chegando à tua TVE ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital, como eu falei, e simultaneamente através do nosso site, o TVE.com.br. No programa de hoje, nós conversamos sobre o Ponto de Teatro, projeto do Instituto Ling, que vai promover espetáculos e oficinas de crítica teatral. Também falamos sobre o evento Conexões Afro entre Brasil e Estados Unidos, que acontece hoje à tarde no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E começamos com a música do pianista Jairo Batista, que se apresenta nesse sábado no Parangolé, dentro do projeto Desconcerto, que leva para o ambiente de bar a música de câmera contemporânea. E na edição de número 25, o tema é a música de videogame com o pianista Jairo Batista. Então a gente confere um pouco da música do Jairo agora e na sequência a gente conversa. Contigo, Jairo. Jairo Batista. Amém. 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 Obrigado Jairo, no segundo bloco eu converso com o Jairo sobre a edição 25 do Desconcerto que acontece nesse sábado lá no Parangolé. Agora a gente fala sobre o lançamento de um projeto para a promoção das artes cênicas em Porto Alegre. O ponto de teatro e também do edital para espetáculos inéditos, ambos promovidos pelo Instituto Lingue e com a curadoria do jornalista e crítico teatral Renato Mendonça. Seja bem-vindo mais uma vez à Estação Cultura, Renato. Tudo bem, obrigado. Essa notícia é boa que você tinha adiantado para nós, né, num outro momento que a gente estava conversando sobre as perspectivas para esse ano dentro das artes cênicas aqui em Porto Alegre e no Estado, né, Renato? Não, exatamente. Foi dado em primeira mão aqui no Estação Cultura a abertura do edital, né, a postagem do link para ser feita a inscrição no edital. Isso foi há uma semana, eu acho. Mas o nome do projeto é Ponto de Teatro e eu acho que é muito importante porque ele tenta suprir duas carenças. Sala de espetáculo e que os artistas tenham capital inicial para seguirem montando, né, um espetáculo para manterem a temporada de um espetáculo ao longo do tempo. Então, é um edital custeado pela LIC, pela empresa FITESA. Cada vencedor do edital recebe 10 mil reais e mais uma ajuda para montagem e para os serviços de sonorização e de luz. Então, tu vê, é um impulso inicial para os artistas poderem encarar esse mercado que está tão difícil aí. Pois, na realidade, ele está em várias pontas dentro dessa cadeia, né? Tem essa questão de impulsionar uma estreia, né, com essa verba e ele ainda está aí nessas, esses detalhes super imprescindíveis para a montagem, que é detalhes de iluminação e detalhes técnicos necessários para que a montagem realmente aconteça, né? Não, isso é muito importante, tu ter pelo menos uma tranquilidade para tu pagar todos os envolvidos. As pessoas acham que as pessoas que trabalham em arte não recebem dinheiro, elas têm que pagar a conta do gás, né? Então, pelo menos tu sai com o teu trabalho pago e depois tu pode disputar salas públicas e continuar a carreira do teu espetáculo. O edital deixou dessas informações institucionais. Ele está publicado no site do Instituto Lingue, que é www.institutolingue.com.br. As informações estão todas lá. As inscrições são até o dia 26 de março. Então, as pessoas podem acessar o edital, ter as suas ideias. Abriu ontem, né? Abriu no dia 17, praticamente. Exatamente, podem ter as suas ideias e nos propor. O que mais que eu ia te dizer? Uma coisa importante. No dia 2 de março, sexta-feira, 19 horas, a gente vai estar reunido lá no Instituto Lingue para resolver dúvidas, para dilimir dúvidas que as pessoas eventualmente tenham sobre a inscrição no ponto de teatro. Tem um certo lançamento oficial do projeto também, né? É, até para tirar dúvidas, porque a ideia não é que alguém deixe de concorrer ou de expor a sua ideia porque não entendeu um detalhe ou alguma coisa assim, né? Então, isso é importante. Esse edital faz parte do projeto que vai contemplar, são sete espetáculos ao todo, sendo que teremos aí três espetáculos inéditos que vão ser contemplados, como a gente falou agora, a partir desse concurso, desse edital. Mas já tem quatro espetáculos que vão estrear na cidade, que já foram contemplados, quer dizer, já foram passados por uma curadoria e vão estrear dentro dessa programação, né? Sim. Eu até posso te adiantar. Em abril, é o Espalhem Minhas Cinzas na Euro Disney com a Companhia Extravaganza. Em maio, Um Inimigo na Casa de Bonecas com o Grupo Gompa, da Camila Bauer, que é uma estreia internacional. Inclusive, vão vir representantes da Noruega para assistirem a esse espetáculo que é baseado na obra do Ibsen. Em junho, a Macarena, do Dance Concept, vai fazer mais uma etapa do Abobrinhas Recheadas, dessa vez em cima da obra do Roberto Carlos, tá? E em agosto, a Companhia Rústica vai fazer Pecados Rasgados, só as drags, né? Só as drags, perdão. Então, são esses quatro espetáculos já definidos e o edital vai contemplar mais três, tá? Inclusive, a divulgação dos selecionados vai ser no dia 9 de abril. Bom, para a gente ir encerrando, tem também questão de formação de público. Tem uma oficina de crítica, isso? Exatamente. Dentro do projeto, para cada um desses espetáculos, a gente vai promover uma oficina de crítica teatral coordenada por mim, né? Com seis pessoas. Então, ao final do ponto de teatro, haverão 42 críticas escritas, né? Por pessoas que vão treinar o seu trabalho de escrever sobre reflexão. Queria só aproveitar, agora a Escola de Espectadores se inicia no próximo sábado, dia 13 de março. Eu sei que nós não temos tempo, mas se as pessoas puderem consultar no Facebook, que procurarem por Escola de Espectadores, eles vão ver o serviço completo ali, né? Sobre a retomada da escola, que já vai para o seu sexto ano. Bom, em outro momento, a gente pode retomar e conversar sobre a Escola de Espectadores. Claro. Então, fica mais essa dica aí. E para quem não conseguir ainda se inscrever ali nesse projeto do LIC, do Ling, e participar dentro desse edital, porque são poucas vagas, pouco se inscreve lá na Escola de Espectadores, né? Bom, então, lembrando aí, o edital, ponto de teatro, 2018, www.institutoling.org.br, até o dia 26 de março, inscrições para os projetos que querem participar, três serão contemplados, e também toda a programação que começa a partir de abril, com quatro montagens inéditas, estão lá para quem quiser, e quem quiser, puder participar desse projeto. Deixa, deixa só. Rapidamente, rapidamente. Não, é só uma coisa. É, tu dá de novo o endereço, porque eu acho que eu dei errado o site. Institutoling.org.br. Tá. Certo? Obrigado, Renato. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo. E na volta, tem mais música com o pianista Jair Batista, e também conversamos sobre o evento Conexões Afro entre Brasil e Estados Unidos. Nós já voltamos. Estação Cultura de volta. E hoje, às seis da tarde, no Centro Cultural C.E. Érico Veríssimo, acontece o evento Conexões Afro entre Brasil e Estados Unidos, alusivo ao mês da cultura negra, o Black History Month. Conosco, a jornalista Renata Rodrigues Lopes, da revista Pretas, que está organizando o encontro. Renata, tudo bem? Você já bem-vindo, Estação Cultura. Tudo bem. Bom, a ideia dessa conexão afro entre Estados Unidos e Brasil, motivada não só entre essa conexão, que é super visível quando a gente troca produtos culturais, como a gente vê esse momento, como o cinema tem super impulsionado nesse momento, acho que é um dos momentos que a gente tem feito essa conexão tão forte, né? Mas quais outras realidades têm impulsionado, impulsionaram o evento? Nossa, pensamos em várias situações, né? Obrigada pelo convite, né? Da gente estar aqui hoje divulgando o evento. Mas uma das coisas que nos motivou é essa conexão que sempre existiu, né? Enfim, dessa relação que a gente tem com os Estados Unidos, cultural, né? Como tu bem disse, a questão de black music, a música, estilo de vestir, estilo de cabelo, enfim, tantas representações que a gente já tem isso no nosso cotidiano, né? Enquanto comunidade negra. Mas principalmente também na questão da luta mesmo, na questão política, né? Das reivindicações dos negros norte-americanos com os negros brasileiros, a gente tem muitas coisas que convergem, né? Que são muito próximas a nós. Então, a ideia desse evento é justamente a gente aproximar mais ainda, dialogar sobre isso, né? Falar sobre isso e aproximar mesmo, né? A gente falar sobre as nossas questões e fazer essa troca, né? Por isso que a gente pensou nessa atividade. E também porque o mês de fevereiro é o mês que eles comemoram, né? O mês da consciência negra deles, onde acontecem muitas atividades, muito parecidas com o que a gente faz aqui no Brasil no mês de novembro, né? E falar sobre a questão racial, a gente tem que falar durante o ano todo, né? Então, a gente aproveita esse momento para trazer isso aqui para o Rio Grande do Sul também. Bom, e aí vocês montaram esse encontro com uma série de panelistas que vão estar conversando com o público lá que acabou tendo uma grata surpresa. A procura foi super grande e acabou fechando as inscrições porque a sala, inclusive os espaços, tiveram que ser trocados dentro do Centro Cultural Oceano Erico Verisco, né? Exatamente. A gente ousou fazer um evento no mês de fevereiro, né? Que é um mês que, enfim, culturalmente a gente está pensando em carnaval, enfim, outras atividades e tal, férias, praia, alguma coisa assim. Mas a gente gostaria de ter aproveitado mesmo, né? O mês que está se comemorando lá e para nós foi uma surpresa mesmo, né? A gente teve que trocar de local durante a divulgação do evento porque a procura foi muito grande, ainda bem, né? Coisa boa. E as pessoas estão bem interessadas em estar participando desse momento, dessa atividade. E os panelistas, assim, são maravilhosos, são bombásticos mesmo, né? Cada um nas suas áreas que a gente vai estar fazendo essas conexões, né? Falando sobre a questão da comunicação, a questão de relações internacionais. Nós vamos ter a presença do cônsul, né? Que é do Recife, que vai estar falando também sobre essas questões, enfim, sobre essa aproximação e essas conexões que podem ser feitas, né? Seja para afroempreendedores, sejam para estudantes ou pessoas interessadas em intercâmbio, enfim, né? Que tenham o interesse, né? De aproximar essas relações. O diretor da escola Ebony também, que é uma escola voltada, uma escola de inglês voltada para a cultura negra, né? Também vai estar participando desse debate, justamente para a gente estar pensando em todas as possibilidades, né? Que existem para a gente estar fazendo essa troca. Pois é, eu ia falar. Quando a gente fala da questão dos produtos culturais, assim, tratando todas as expressões de cultura, principalmente quando a gente fala na cultura de massa, assim, os americanos têm muito disso fortemente, de conseguir colocar expressões políticas muito fortemente dentro de produtos culturais, principalmente as expressões etnorraciais dentro dos produtos culturais americanos, vocês também partiram para uma ideia muito forte de fazer essa representatividade através da comunicação, através da revista Pretas, que está aqui na minha mão. Então, muito do que vocês vão discutir hoje lá vai repercutir também em matérias e coisas que vão ser posteriormente divulgadas e discutidas na revista, é isso? Essa é a ideia, né? A gente ter veículos, a gente ter espaços de comunicação, onde a gente possa estar divulgando as ações da nossa comunidade, né? Isso nos fortalece, a gente não se encontra, a gente não se vê, né? Na mídia em geral, principalmente em revistas, né? A ideia da Revista das Pretas é justamente a gente estar valorizando as mulheres negras, a gente está trazendo isso como pauta, trazendo elas como referência, né? E a gente trabalhar com isso mesmo, né? Com essa questão de representatividade, a gente ter dicas para as mulheres negras, a gente está falando sobre isso. E muito baseado no que acontece há muito tempo já nos Estados Unidos, né? Onde eles produzem muitas coisas voltadas para a cultura negra, onde isso é muito forte e onde se parece muito com a nossa representatividade aqui no Rio Grande do Sul, onde os negros não são maioria, mas ao mesmo tempo fazem um barulho danado, né? Em todas as ações que desempenham. Bom, então a lenda é essa ação que já está com as inscrições, infelizmente, ou felizmente, né? É. Vai dizer que felizmente já está com as vagas estouradas. Para ter maior acesso a essas informações e as questões que vocês estão trabalhando, por favor, um espaço onde as pessoas podem localizar vocês. Isso. Principalmente a Revista Pretas. É, o principal, assim, nosso meio, né, para nos encontrar é na nossa página no Facebook, né? Nas Pretas. Ali a gente está divulgando o evento, ali a gente divulga outras atividades, enfim, todas as ações. O próximo lançamento da revista a gente está pensando para o final de março, ainda aproveitando o mês da mulher, enfim, está trabalhando com isso. Certo, Renata. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, obrigada. Bom, o Núcleo Educativo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul apresenta, nesta quinta-feira, dia 1º de março, mais uma edição do projeto Conversas com Artistas. Desta vez, o encontro terá a presença de Neca Esparta e André Venzon, que estão em cartaz com duas exposições no Margs. André Venzon vai detalhar ao público o processo de criação, técnicas e outras reflexões sobre a exposição Mudanças. Este é o nosso lugar. A mostra pode ser vista até o dia 11 de março, na Galeria João Farrion, do Margs. Um projeto gestado pelo Núcleo Educativo do Margs, que é bom dizer que um projeto que era da gestão anterior e que esta deu continuidade, porque ele aproxima o público dos artistas que estão expondo no museu com a participação dos curadores, muitas vezes, ampliando esse caminho de comunicação que a exposição perfaz com o público. O público específico são os mediadores, os voluntários, arte-educadores, professores, mas é um encontro aberto para o público em geral, para o público que visita, e que nesse período da exposição pode também conhecer o artista, saber das suas inquietações, o que motivou ele a fazer certas escolhas. O projeto Conversas com Artistas terá ainda a participação de NEC Esparta. Ela está em cartaz com a exposição Des Tempo. Eu acho que esse retorno só está realmente me mostrando que eu estou no caminho certo, que a minha pesquisa está no caminho certo. Como que ela vai ser daqui para frente, de que forma, formalmente, como que eu vou apresentá-lo, não sei, é o próprio processo que vai dizendo, não é? As coisas vão acontecendo. Mas no momento, assim, eu estou realmente bem impressionada com o retorno das pessoas e muito agradecida. Neste sábado, a partir das seis e meia da tarde, no Bar Parangolé, acontece a vigésima quinta edição do projeto Desconcerto. O tema será a música produzida para videogame. E quem vai apresentar esse repertório inusitado para um concerto é o pianista Jairo Batista, que está aqui conosco. Jairo, vamos começar. Falando como chegaste a esse tema, inusitado, mas é uma pesquisa superinteressante e um campo amplo e em expansão, assim, quase infindável, né, Jairo? Sim, sim. Bom, na verdade, eu me relaciono com videogames desde a infância, né? Acompanhei a evolução das trilhas sonoras, da tecnologia, dos videogames, né, de um modo geral, assim. E hoje em dia é um material sinfônico, né? Começou com ruídos, com jogo Pong, com jogos bem toscos, né, segundo, se for comparado com o que é feito hoje em dia. E hoje em dia tem compositores profissionais, com uma formação acadêmica de pessoas que trabalham com isso profissionalmente em vários setores, né, tanto no cinema como atuantes em concertos, em várias vertentes nesse sentido, né? E quando eu pego esse material e transformo ele em linguagem de piano, aí muda o foco, entendeu? O foco se torna a música, que eu sou músico de formação erudita, né? E o concerto se torna o pano de fundo da apresentação, inverte os papéis, no caso, né? A gente começou, inclusive, o programa, a tua primeira intervenção foi fazendo uma intersecção entre essas coisas, né? Mostrando esse repertório, que é o repertório da tua formação erudita, para a gente chegar no final do programa e mostrar uma música que é da tua pesquisa, que ela foi composta originalmente para a trilha de um game, isso? Sim, sim. E também interessante, né? Eu acho bacana o fato de eu estar na URGS, né? Terminei o mestrado ontem e encontrei um corpo docente bem bacana aqui, maravilhoso, sabe? Pessoas que toparam uma ideia, né? Foi muito apoiado, a professora Cristina, a professora Isabel, que foi minha orientadora, o Ney Fialcov, que é meu professor de piano aqui, né? E com esse apoio que eu tive da parte da academia aqui, eu consegui levar o projeto à frente. Tem muita coisa para amadurecer ainda, né? Porque pesquisa é uma coisa que sempre se renova mesmo, né? E estou pilhado, estou a mil para fazer esse trabalho e é isso mesmo que eu quero. Bom, e que trilhas tu vai acabar levando lá para o desconcerto para dentro desse ambiente de barra? Porque tem que transformar, tirar do ambiente, que o ambiente do videogame é, inicialmente, o ambiente eletrônico com o ambiente acústico, né? Que trilhas tu traz e tu acaba transformando para esse ambiente? No desconcerto, vou fazer músicas de jogos como Skyrim, que é um jogo mais atual. Faço de um jogo que se chama Castlevania Symphony of the Life, que é de Playstation 1, se não me engano, de 1986, se não me engano. Final Fantasy, que é um super clássico dos RPGs. E a minha ideia é transformar esse material nas influências que dialogam com a minha influência, que é da minha formação. Eu pego esse material e construo eles tecnicamente, dentro das minhas possibilidades, escrevo esse material, pego tudo de ouvido, né? Porque praticamente não se encontra com esse tipo de partitura, né? E noto também que existe uma cultura entre os gamers músicos, né? As pessoas que têm adotado esse repertório como material de conserto, de transformar o repertório, né? De pegar esse material, diferente do repertório do dito que você já pega a partitura pronta, né? É um material que você transforma. Bom, até porque, né, Jair, tem uma questão da como ele é uma trilha, ele também é parte de uma narrativa, ele não pode estar competindo com outros elementos da narrativa, né? Então, de alguma forma, o arranjo, ele acaba sendo, ou, às vezes, ele requer menos notas ou arranjos menores para não competir com a ação da trilha do game e acaba diminuindo a música e, de certa forma, você trazendo a música para um lado menor, né? Sim, acho que isso mais no sentido do jogo. Assim, depende do jogo também, né? Tipo, acho que jogos que têm uma narrativa mais densa, né? Como Final Fantasy, por exemplo, você tem ali profissionais de tudo quanto é área, né? De cinema, de literatura, de engenharia, até já soube, de arquitetura, tudo lidando com as questões ali de cada área, né? De forma a criar aquele universo. A imersão daquele universo fica muito na forma como esses profissionais interagem. Extremamente complexa. Bom, então, para esse conserto, ou esse desconcerto, que é o que propõe lá no Parangolec, que tu pode aplaudir, tu pode tomar cerveja, tu pode conversar entre uma música, outra vez que tu não atrapalha, mas sim, um ambiente de bar bacana, acontece ali, sábados, a partir das 18h30, Parangolec Bar, Lima e Silva, número 240, essa é a edição número 25, com o Jairo Batista, que encerra o Estação Cultura de hoje, com um pouco mais de música, mais uma trilha de... Quer dizer, mais uma trilha não, agora sim uma trilha de game nesse programa de hoje. Obrigado, Jairo, pela participação. E bom conserto para ti no sábado. Por favor. Obrigado, Jairo. Obrigado, Jairo. Amém. 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 Amém.